Pega o meu violão Pra fazer a canção em dó E mostrar pra você Como é triste viver tão só Minha saudade é tão grande Que já nem sei Por que vivo tão longe Se dos teus braços Não tenho abraços Se dos teus lábios Já não tenho mais calor Então Pega o meu violão Pra fazer a canção em dó E mostrar pra você Como é triste viver tão só Minha saudade é tão grande Que já nem sei Por que vivo tão longe Se dos teus braços Não tenho abraços Se dos teus lábios Já não tenho mais calor Já não tenho mais calor Então Pega o meu violão Pra fazer a canção em dó Tão só Tão só Você está